Fala meus lindos, eu sou o Hades e seja bem vindo de volta a mais um vídeo. E sim, temos um jogo da FromSoftware que está sendo desenvolvido aí um pouco mais de um ano e que pode ser anunciado eventualmente aí. Que jogo é esse? Tá rolando mesmo isso? Vai ser mostrado? Vamos comentar sobre isso aqui. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like. Vale lembrar vocês aqui que a nossa box de Dark Souls com produtos Souls de Elder Ring, etc. Já está disponível aí na nossa lojita. Acesse aí o primeiro link na descrição. Tem blusa, tem action figure, tem uma série de coisinhas muito bacana pra vocês. Então, acesse o primeiro link. Lembrando também que temos um grupito de promoções aí de consoles, acessórios, periféricos, de tecnologia em geral, que também está na descrição aí. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, tudo isso daí está rolando não porque a FromSoftware chegou lá e anunciou. E sim porque eles viram no perfil do LinkedIn, do Kenneth Cham, que é uma pessoa que trabalha há 10 anos na FromSoftware já. Ele está há quase tempo trabalhando lá. E, entretanto, ele atualizou o perfil dele lá do LinkedIn e colocou algo que chamou muito a atenção. No perfil do LinkedIn, a gente vê a experiência dele. Ele colocou ali que trabalhou como produtor e como diretor de Armor de Core 6. Beleza. Ele está fazendo aí. Aí ele fala ali o projeto, quanto tempo ele está trabalhando e tal. Desde maio de 2017. Então, assim, um baita tempo. O Armor de Core está sendo desenvolvido, né? Vendo aqui. Não porque é um jogo primoroso e está levando 5 anos aí para sair. E sim porque eles devem ter feito bem em segundo plano ali, focando em outros projetos, né? O Elder Ring, por exemplo, ele trabalhou ali desde fevereiro de 2021. Como lead game designer e gerenciador de projeto. E ele fala aqui no projeto que entrou como parte de uma equipe. Então, assim, em fevereiro de 2021 ele entrou no desenvolvimento de Elder Ring. Mas o Elder Ring estava sendo feito antes, pelo que dá a entender aqui. Então, não foi o início ali do desenvolvimento de Elder Ring. E por último, a gente tem aqui, né? Ele colocou como produtor. Ele é um produtor de um projeto não anunciado, tá? E aí, a gente tem um projeto que ele coloca aqui que já está trabalhando há um ano e três meses. Desde janeiro de 2022. Produtor de um projeto não anunciado. E aí, a gente tem, basicamente, que é o perfil oficial dele. Certeza de que sim. E também, eu acho que não é tanta novidade, né? Que a Fan Software já está desenvolvendo um outro jogo ali. E é sempre assim. O Sekiro já estava com o Elder Ring ali, já fazendo, meu amigo. Então, Dark Souls 2 era Bloodborne sendo feito. Isso aí é perfeitamente normal. O Armored Core estava sendo feito junto também, nesse meio tempo, tudo. É super normal. Então, sim. A gente tem um jogo que está inicialmente sendo desenvolvido desde janeiro de 2022. Vale lembrar que aqui está assim. Ele é produtor do jogo, assim como ele foi produtor do Armored Core, tá? Entretanto, ele entrou como Lead Game Designer no meio ali do projeto de Elder Ring. Então, pode ser que esse projeto não anunciado já está sendo feito há mais tempo. Mas, partindo do pressuposto, eu acredito que não, tá? Não. Porque já tinha o Armored Core, já tinha o Elder Ring. Então, eu não acho que esse projeto estava sendo feito antes. Eu acho que ele, de fato, começou em janeiro de 2022. Se a gente for ver ali como a FromSoftware meio que trabalha, tá? E, assim, que jogo pode ser esse, né? Que jogo pode ser ele quando ele vai ser anunciado? Porque ele vai ter que ser anunciado uma hora, né, meus amigos? Então, existem muitas expectativas. Infelizmente, cara, não tem como saber. Pode ser, sei lá, uma IP nova da FromSoftware, né? Minhas actas sempre aí criando novas IPs, fazendo as ideias doidinhas dele ali, tá? Eu ouvi muita gente falar que pode ser um projeto em parceria com a Sony. E, de fato, faz sentido também. Faz um tempo, né? Foi o Dimons, o Blunt de 2015. Depois, a FromSoftware nunca mais trabalhou com a Sony. E aí, a gente teve a compra, né, de parte da Kadokawa pela Sony. Isso estreita mais ainda a relação da Sony com a FromSoftware. Ele já tem uma relação bem próxima ali. Então, a gente pode ter, de fato, um projeto aí trabalhando junto com a Sony. Isso não se traduz a um Bloodborne 2, galera, beleza? Isso não se traduz a um Bloodborne, seja lá o que for, remaster, remake, muito menos, né? Não tem porquê chamar a FromSoftware pra fazer um remake de um jogo tendo a Bluepoint. Então, assim, eu acredito que seja assim. Eu acho que as chances são altas de ser um projeto ali da FromSoftware trabalhando com a Sony. Pode ser também um jogo totalmente fora do que a gente tá pensando. Pode não ser um projeto Souls. Ela pode estar trabalhando, por exemplo, num projeto de VR2 com a Sony, né? Porque a gente teve o Deracine, que foi lançado por este VR. E isso não exclui a possibilidade de eles estarem trabalhando, por exemplo, em alguma coisa de VR2. Eu até cortei aqui que eu fui abrir pra ver quem foram os nomes que trabalharam em Deracine pra ver se tinha o Tian trabalhando também, né? O Kenneth. Mas ele não trabalhou, pelo que eu tô vendo aqui, não pelo menos no casting principal ali de produtores, etc. De Deracine, tá? Mas isso não impede também o cara de trabalhar num futuro jogo ali de VR. Então, são N possibilidades aí, né? De jogos que podem ser anunciados por parte da FromSoftware, beleza? Assim, quando que isso aí vai ser anunciado? Eu acredito que ele só vai ser anunciado ano que vem. Assim, eu até chuto final de 2024, tá? Pode talvez vir no Meaz, mas eu acho que desde a 2024 a gente vai ter um anúncio de um jogo novo da From. É o que eu chuto. Por quê? Por quê? A data da FromSoftware, né? De acordo, eu trouxe um vídeo já falando sobre isso aqui, de acordo ali com pessoas internas e tal, e até pessoas fortes internas na indústria falaram que realmente é isso, o Armored Core tem agenda de lançamento para outubro, né? É, agosto e até outubro nesse período deste ano. E a DLC de Elder Ring está prevista pra depois de Armored Core 6. Então a gente vai ter a DLC de Elder Ring ou final do ano, que eu acho que não vai rolar, eu acho que a gente vai ter a DLC de Elder Ring pra fevereiro, março de 2024. E aí, né, a gente vai ter esse período todo de DLC, e eles não vão anunciar um jogo nessa metade do caminho com a Elder Ring DLC por aí. Eu acho muito difícil, tá? Porque, pô, eles vão querer focar no marketing tudo da DLC, eles não vão querer tirar o foco do jogador pra um outro jogo. Pelo menos é o que eu acho. E aí, né, depois de lançar a DLC lá pra fevereiro, março, ou seja a data que for, aí a gente vai começar a esperar esse projetinho sendo anunciado. Mas a gente já sabe, né, um projetinho aí sendo feito desde janeiro de 2022, né, ou seja, tá em estágios iniciais, mas também não tá tão começo assim. Já é um projetinho que já tá dando uma caminhada, né. Acredito que eles começaram a trabalhar mais depois que o Elder Ring saiu, né, porque o Elder Ring saiu ali uns meses depois de começarem esse projeto. Enfim, né, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham que vai vir deste novo projeto da FunSoft. Você acha que vai ser um Souls? Você acha que vai ser uma parada nada a ver, um VR da vida? Você acha que pode ser um sucessor espiritual de Bloodborne? Que pra mim é o que eu mais queria. Parceria com a Sony. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui, meus queridos. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um popô. Até a próxima. E tchau. E tchau.